Alô galerinha, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais um dia de gravação aqui no pavilhão Vera Cruz, aqui em São Bernardo, mais uma gravação de canto comigo Show de bola, sucesso absoluto, vamos que vamos, vamos para mais um, se Deus quiser É muito forte o Brasil, é o canta comigo arrebentando a boca do balão todos os domingos Você não pode nem pensar em perder as 18 horas, vem com a gente Vamos lá encarar a grande final do canta comigo, é nóis mano Canta comigo, canta comigo, vocês vão cantar comigo e a gente canta comigo Canta comigo, canta comigo, vocês vão cantar comigo e a gente canta comigo Gente finalizando aqui, ó, gravação Tá o castanho ali, ó 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 Terminando as gravações aqui agora É castanho aí, castanho, eu vou falar pra você É cantar comigo, nós estamos cantando Tudo sosseguete, sosseguete Mário ali, todo mundo, no ponto Todo mundo, indo pra sua residência descansar agora Beleza, Mário ali Fica com Deus, você gosta, meu irmão, menino Olha lá, Mário, braço pro garoto É nóis na frita, valeu Vai lá ali, dá um alô pra Mário, galera Olha aí, Mário na área aí Gente, vocês são demais Obrigado, meu amor, que Deus abençoe É nóis, tchau Isso aqui é o Léo, meu parceiro de bancada Isso aqui é o cara Léo Richard, esse cara aqui é uma fera Valeu, meu querido Bom descanso Obrigado Tchau, gente, é isso aí, é nóis Depois de nóis, é nóis de novo E a Margarela É nóis na frita aí, por aqui a gente vai se despedindo Mais uma gravação, graças a Deus E a Margarela